Está a gerar intensa polémica a forma encontrada para assinalar o dia da criança em Porto Alegre. Por iniciativa da PSP e da Câmara Municipal, foi feita a simulação de um mutim por crianças do pré-escolar. Uns eram desordeiros, outros polícias anti-mutim. As imagens mostram as crianças de idade pré-escolar a simularem o mutim. De um lado, os maus, os que atiram folhas de papel amassado a fingir pedras. São os agressores, que se insurgem contra os polícias. Crianças com capacetes e escudos previamente preparados pelos verdadeiros agentes da autoridade. Na imagem, é mesmo visível um dos alegados agressores a agredir um polícia pela reta guarda. O que me parece é que aquele frame, aquela foto, aquele posicionamento que ali ficou, em termos de redes sociais, acabou por causar este distúrbio. Não foi feliz a imagem, não é feliz a imagem. O que se pretendia seria uma ação pedagógica para ensinar as crianças sobre o que se deve fazer e o que não se deve fazer perante as autoridades. Eu julgo que aprenderam a parte boa desta ação enquanto pedagogia. Podem ser agredidos? Não, 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 não. Que existe alguém que protege, que existe alguém que defende, de determinada forma. O que é que se uma criança, de ronda, diz ao contrário, pode aprender como a ação? Pois uma coisa, exatamente aquilo que estava ali a ser feito, que era demonstrar que a polícia, portanto, mantém a ordem pública. A autarquia que organizou a programação do Dia da Criança refere que em momento algum existiu incentivo à violência. Em nenhuma altura, portanto, foi incentivado à violência ou foi ou houve algum incentivo para que as crianças tivessem uma atitude de violência. Muito pelo contrário. A PSP de Porto Alegre não fez qualquer comentário.